o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Jardim galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera esse cabelo tá disponível agora com 50 cópias beleza pessoal quer ter a chance de tá ganhando Robrux aí no canal muito fácil galera você vai deixar o like nesse vídeo vai tá comentando a palavra nick vai colocar o seu nick do Robrox depois você vai clicar embaixo desse vídeo vai tá entrando no meu grupo do Robrox esse espaço galera você tá concorrendo a Robrux toda sexta-feira que aumentar sua chance comente mais vídeo de like mais vídeo galera que você vai tá ajudando o canal e concorrendo a Robrux aí agora se você quiser ganhar Robrux só assistindo se inscreve no canal da Lê galera lá você assistir as live ganha ponto e troca por Robrux canal da Lê descrição do vídeo galera que é o seguinte para pegar esse cabelo nesse mapa vou tá entrando vou tá explicando galera não está no jogo como que funciona o jogo você vai clicar aqui nessa bolinha e você vai tá chutando a bola aqui por 20 minutos chutando a bola por 20 minutos você tá 5k de Vitória de vez em quando aparece as bolinhas você clica e resgata aí os pontos tem a roleta aqui também galera que você pode estar girando aqui beleza conforme zero tempo que você pode estar girando mas então agora é isso que você tem que fazer para pegar esse cabelo que chegou agora é 1.6 1.600.000 aí para resgatar ele juntou clica aqui resgata tem outros vídeos aqui que dá para resgatar também mas esse é o novo que acabou de chegar beleza pessoal então é isso todos os comentários link descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau